Olá, na edição desta terça-feira do TVA Esportes você vai conferir um confronto de gigantes na Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano, Santa Maria Solders bate o União da Serra em combate equilibrado entre as equipes gaúchas. Judocas da Sujipa conquistam medalhas de bronze no Grand Prix de Zagreb, na Croácia. E aqui no estúdio, uma conversa com a judoca Eduarda Rosa, atleta do União, medalhista do bronze no Mundial Militar. Bom dia, muito bem. TVA Esportes no ar nesta terça-feira e a gente começa vestindo kimono. Pois é, o judô vai ser destaque no programa. No último final de semana a seleção brasileira conquistou cinco medalhas no Grand Prix de Zagreb, na Croácia, duas delas com atletas da Sujipa aqui de Porto Alegre. O Brasil foi ao pódio com Rafael Macedo, na categoria até 90 quilos, e com Leonardo Gonçalves, até 100 quilos, que conquistaram medalhas de bronze. Leonardo garantiu a medalha na superação. Perdia o combate para o polonês Piotr Cozera por Wazari, mas se recuperou ao aplicar um golpe perfeito e conquistar sua quinta medalha na temporada. Macedo bateu o mongol Gantuga na disputa pelo bronze. O judoca avaliou o desempenho na Croácia. A galera da Sujipa mais uma medalha, graças a Deus. Agradecer a torcida de vocês, o apoio e mais uma medalha aí, uma Paris. Obrigado. A delegação brasileira está em Valência, na Espanha, para um período de treinamento de campo internacional com os principais judocas do mundo. Os próximos compromissos serão o Campeonato Pan-Americano de Calgary, no Canadá, e o Grande Islã de Baku, no Azerbaijão. Bom, a gente vai seguir falando de judô, pois a gente vai conversar agora com a judoca do Grêmio Náutico União, que é a Eduarda Vaz Rosa, ela que já esteve aqui no programa, falando de várias conquistas, competições nacionais, mas hoje destaque de competições internacionais. Entre elas, a medalha de bronze que ela trouxe aqui, aí, por equipe, uma é por equipe, né? É uma individual. E uma individual na República Dominicana, no Campeonato Mundial Militar. Bom, antes dessa competição, você teve uma lesão, uma lesão, né? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia. Prazer. Sim, eu tive uma lesão, uma pequena lesão, breve, no joelho, me recuperei bem, tive uma lesão no tornozelo também, fiquei um tempinho ali afastada, mas foi jogo rápido, tive um excelente tratamento, então passou rápido, voltei com tudo, consegui conquistar aqui as tão sonhadas, medalhas, sofridas. Pois é, fala pra gente um pouquinho dessa, muitas vezes até fica um pouco distante, que são competições militares, né? Porque a gente sabe que tem muitos atletas que são militares, inclusive você. Bom, eu queria comentar um pouquinho, como são esses Jogos Militares e como é que o tu avalia justamente a tua, até mesmo a participação nesse Campeonato Mundial? Muitas pessoas têm dúvida, na verdade, de como funciona esse processo, mas as Forças Armadas, de diversos países, incluindo o Brasil, têm um programa de atletas de alto rendimento. Então, tem um processo seletivo, a cada ano abre um edital e aí quem preenche ali os requisitos, que é uma prova de títulos, assim, tipo um currículo, quem tem mais título em pontuação é quem entra. E aí a gente, então eu entrei na Força Aérea Brasileira no ano passado, eu tô há um ano e um pouquinho, sempre foi meu sonho, o meu pai também era militar, então já tinha um pouco esse histórico, já tentei em alguns outros momentos fazer até provas, né? Assim, muito antigamente, antes de ser atleta profissional. E aí, enfim, eu hoje em dia entero, então, a equipe da Força Aérea Brasileira, eu sou terceiro sargento e a minha função, a nossa função como atletas militares é somente competir, promover a imagem das forças e levar o programa, assim, para as pessoas conhecerem ainda mais. Eu fui convocada, então, para o Mundial Militar, foi o meu primeiro Mundial Militar. Foi muito legal, uma experiência incrível, tinha muitos atletas experientes lá. Por exemplo, a menina da Rússia que eu competi, ela foi atleta titular da Rússia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, então, assim, também são atletas experientes e rodados no mundo inteiro e foi uma experiência muito bacana, estou até com saudade, eu fiquei lá, acho que uns 15, 20 dias. Foi muito bacana, uma experiência, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida, conheci diversas pessoas, até algumas pessoas do comando, né, superiores a mim que eu não tenho contato no dia a dia, mas foi uma experiência muito legal. Pois, e o peso? O peso, né, de uma competição dessas, por exemplo, do Mundial Militar, até mesmo, que tu falaste aí, tem medalhistas também de outros países que também participam de grande peso, o que significa, fala um pouquinho justamente do significado de uma competição como essa, militar, em âmbito mundial também. É, é mais difícil porque, como todo mundo sabe, o militarismo tem... Até mesmo que os treinamentos, é isso. Tem muitas, assim, as questões de hierarquia, enfim, é um pouco difícil essa questão, mas a experiência foi, assim, grandiosa para mim. Foi um... Teve um peso, assim, a mais, né, porque, por exemplo, tinham generais, né, o general brasileiro, o general russo, enfim, tinha diversas autoridades. Sim. Então, acaba que dá um receio, assim, né, de estar num ambiente com pessoas tão importantes, mas foi muito legal, a gente foi super bem tratado, foi uma experiência incrível, assim. A palavra que me define foi incrível porque desejo, de todas as formas, estar lá de novo. Eu sou militar temporária, né, então eu tenho até oito anos, então espero ano que vem estar no Mundial Militar também, que vai ser no Uzbequistão, se eu não me engano. Então, já estou aí com expectativa para mais um ano integrar a equipe e conseguir contribuir para as forças, para o Brasil, enfim. Bacana. Bom, mas esse ano, o ano de 2023, tem sido muito bom para ti, até em relação a competições internacionais. Tem o ouro no Open de Medellín, prata no Chile e agora essas duas medalhas de bronze aí tem sido bastante proveitoso e bastante sucesso, né, no ano de 2023. Sim, eu estou bem feliz, para ser sincero, eu estou bem feliz, assim, porque é o meu segundo ano na categoria adulto, né, eu tive o ano passado também, entrei cheia de receios e fui campeã do Troféu Brasil, fui medalhista no Campeonato Brasileiro, fui vice colocada na na seletiva olímpica, então, assim, cheguei um pouco tímida, mesmo já tendo muita experiência na base, mas consegui me manter bem ali entre as três primeiras do Brasil e esse ano agora também estou tendo bons resultados, tive as medalhas nos Opens, como você comentou, foram títulos importantes, assim, que me trouxeram bons pontos no ranking pan-americano, na briga para os jogos pan-americanos, que vai ser em outubro, e agora as medalhas do Mundial, que eu não tenho medalha mundial na minha carreira, essas foram as primeiras. Estou muito feliz. E por equipes, como é que tem sido também a tua experiência por equipes, né, agora essa última foi contra as donas da casa, né, vocês acabaram vencendo e fatoraram o bronze, como é que tem sido a tua experiência justamente competindo com equipes, por equipes? O campeonato por equipes, ele é sempre muito emocionante, porque depende de todas, né, e assim, eu tinha lutado no dia anterior, então a competição, tipo, acabou 10 horas da noite, eu fui dormir meia-noite, e no outro dia a competição começou às 8, não me engano, 8, 9. Então, teve um tempo curto, assim, né, de recuperação, e é superação de todo mundo, de toda a equipe, porque nós éramos... É uma estratégia, tem uma questão estratégica, muito mais até do que quando está ali de maneira individual, os dois têm estratégias, mas a equipe, a estratégia é diferente. É, uma estratégia em conjunto, né, porque às vezes tem algumas substituições que pode fazer das categorias, pode trazer uma leve para lutar um pouco mais pesado, então tem ali toda uma logística, né, que a gente em equipe faz. E lá no Mundial Militar, nós enfrentamos a equipe da Rússia, que a gente perdeu de 3 a 2, a equipe da França, que a gente perdeu de 3 a 2 também, ali, nas últimas emoções, na última luta, e ganhamos aí a da Holanda, que elas acabaram desistindo, e ganhamos a República Dominicana na final, que também foi ali as anfitriões, né, da casa, e foi emoção também, a torcida toda lá contra, mas no final a gente conseguiu ir bem e ganhar. Esse ano ainda, 2023, o que dá para esperar? O que tem treino, claro, tanto de treinos, mas principalmente de competições aí que o pessoal pode acompanhar? É, estou na expectativa dos Jogos Pan-Americanos, que vai ser em Santiago, estamos ali na reta final já do processo, agora é só esperar as convocações saírem, né, para ver o que vai acontecer, mas esse ainda é o meu principal foco, eu sou o número um do ranking para esses Jogos Pan-Americanos, então vamos ver o que vai acontecer. E ainda temos Troféu Brasil e Campeão Alto Brasileiro no final do ano. E vamos criando aí o ranking para 2024. É, vamos seguindo. Tá certo. Eduarda Vaz Rosa, parabéns aí, mais uma vez. Prazer. Parabéns e muito obrigado por nos atender aqui conosco, falando com quem ajudou do Griminal de Cunhão. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Vamos falar de tênis, porque tem gaúcho, é o Marcelo de Moliner, que passou para as partes de final de chave de duplas do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Ontem à tarde, na estreia no torneio norte-americano, o tenista caixense e o seu parceiro holandês Mathieu Middelkopp levaram a melhor sobre a dupla formada pelo também holandês Robin Haase e o croata Nikola Metic. Um triunfo em sete escorridos, com os parciais de 6'4 e 7'6, com 7'4 no tie-break, após uma hora e 32 minutos de jogo. Também presente em Winston-Salem, o porto-alegrense Rafael Matos entra em quadra nesta terça-feira, também de olho num lugar nas quartas de final da competição. Ao lado do companheiro habitual, o português Francisco Cabral, o tenista gaúcho vai encarar a parceria do italiano Simone Bolelli e o croata Matipavich. Disputado em piso rápido, o ATP 250 de Winston-Salem é um dos torneios preparatórios para o terceiro Grand Llan do ano, o aberto dos Estados Unidos, que começa no dia 28 de agosto. E na conferência sul da Liga Brasileira de Futebol Americano, duelo gaúcho entre União da Serra e Santa Maria Soldiers, terminou com a vitória apertada dos soldados. Teve emoção e placar indefinido até o último segundo no campo do SESI, em Caxias do Sul. No final da batalha, o octa-campeão gaúcho levou a melhor sobre o time serrano, de virada por 14 a 12 em jogo válido pela quarta rodada da conferência sul do campeonato. Na classificação, liderada pelo atual campeão brasileiro Tim Borrex, de Santa Catarina, com três triunfos em três jogos, o Soldiers aparece na segunda colocação com duas vitórias em três partidas. Já o União da Serra, derrotado nas duas vezes que entrou em campo, está na lanterna. Avançam para as semifinais da conferência os quatro primeiros classificados. Os próximos compromissos das equipes gaúchas acontecem em setembro. No dia 9, o União da Serra recebe o Itajaí Almirantes, em busca da primeira vitória. Já o Santa Maria Soldiers encerra sua participação na fase regular, no dia 23, fora de casa, contra o Almirantes. E hoje tem jogo pela Copa RS de futsal masculino da Federação Gaúcha. A partida será às sete e meia da noite entre a Soeba e Ser Santiago e Venâncio Aires. A competição garante vaga para a Copa do Brasil de 2024. Também pela Federação Gaúcha da Modalidade, teve partidas pela décima rodada da Série Ouro. Confira! Jogando em Cachoeira do Sul, a Associação Beneficiente e Cultural São José venceu o Figueira de Tupanceretã por 7 a 2. Com a vitória, a equipe do São José garantiu a classificação para a próxima fase na Série Ouro. Já o Figueira se manteve na oitava colocação. Em Rio Grande, um clássico da região entre rio-grandense e paulista, de Pelotas, terminou com vitória do Colorado Escarlate por 5 a 2. O time está em décimo lugar na tabela. O paulista ocupa a vice-lanterna. Em Carazinho, a vice-líder Iesco Cerceza aplicou 5 a 0 na ABF, que ocupa a quarta posição. Os gols foram de João Paulo, Gé, Nenê, Joe e Araia. E a líder, Ser Santiago, recebeu a UFSM Futsal. A equipe santiaguense conquistou a sétima vitória na competição por 4 a 3. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã às 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.